Salve família! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal E hoje eu vou trazendo mais uma análise aí, mano, do Naruto Hokage Eu sei que já passou muito tempo, todo mundo já tá utilizando ele e tal Mas, mano, vocês pediram tanto e eu trouxe aí pra vocês Foi um sucesso aí a análise do Heikichi e do Sasuke Então eu vou trazer aí do Naruto Hokage, beleza galera? Vamos lá, sem mais delongas, vai ser aquele mesmo esquema de análise que vocês conhecem Que vocês adoram e é isso mesmo, mano, partiu então, vamos lá Vamos pra primeira cartinha dele aí, cara, e vamos que vamos, mano, vamos lá Nome da carta, Lâmina Ferozes Misteriosa do Vento Nome do Jutsu, Mini Hazen Shuriken Descrição da carta, Lança Pequenos Shurikens Hazen Gun, causando danos e infligindo lentidão Mano, essa é uma carta interessante Por quê? É uma carta à distância e que tem um alto potencial, cara Então vamos lá testando na prática ainda Eu ainda não testei, já vi, mas eu ainda não testei Então vamos lá testando agora, vamos lá Vamos lá, galera, vamos lá testando aí na prática aí Esse Jutsu, beleza? Deixa eu ver se mudou alguma coisinha Calma aí, deixa eu ver É, tá, vamos no mouse Tá, beleza, não mudou nada, certo, tranquilo Mano, o que acontece? Esse é um Jutsu que eu achei interessante Por quê, cara? É um Jutsu à distância, se liga só Isso é muito interessante pra tá combando, cara Então vamos lá, velho Deixa eu testar aqui os babuletes aqui, mano Deixa eu ver se vem alguma coisinha aqui Deixa eu ir pelo teclado, mano Mano, muito ruim jogar pelo emulador É um Jutsu forte, mano É isso a porra, só tem um caralho Mas tá, mano, deu pra testar O que acontece? É um Jutsu à distância que eu curti bastante Se tiver mais gente ali agrupada Com certeza ele deve pegar numa área ali pequena Mas deve pegar Então é um Jutsu interessante pra tá combando Inclusive com os outros Jutsus novos aí dele do Requite, beleza? Então vamos tá indo pro segundo Jutsu Primeiro Jutsu aí eu já gostei E recomendo vocês pegarem, tá bom? Vamos lá, família Vamos agora para o segundo Jutsu, mano Vamos pro segundo Jutsu agora Vamos lá Nome da carta, Sincronização Perfeita Nome do Jutsu, Super Barragem Rasengan Descrição da carta Libera clones de sombra e ataca com Rasengan Causando dano e desencadeando as armadilhas O que significa desencadeando as armadilhas? Galera, você vai tá soltando os clones à frente E ele vai desativando todas aquelas armadilhas à frente Muito top, inclusive se eu não me engano Não teve um Requite também do Naruto normal Que tem um Jutsu desse e é bem eficaz pra você tá desativando as armadilhas É um bom Jutsu e vamos tá testando na prática agora, tá bom? Vamos lá Vamos lá, galera Vamos tá testando esse bagulho aqui na prática, beleza? Como eu falei pra você, ele vai tá soltando aí pra vocês, né? Como ele vai tá soltando vários clones à frente Isso é muito bom pra desativar, no caso, aquelas armadilhas que você fica agarrado Pra desativar turbilhões Pra você ativar uma barreira Isso é muito bom, cara Isso vai te safar de várias coisas Deixa eu ver só Tá ligado? Desativou as paradinhas Deixa eu só os carregos É um Jutsu à distância também, cara Só uma coisa Ah, eu deitei todo mundo Calma aí, mas vamos testar dizendo que eu quero tirar outra conclusão Vamos lá, família Por que eu quis testar esse Jutsu de novo, galera? Não sei se vocês notaram Quando eu soltei aqui de primeira Ele desativou uma armadilha de urso lá na frente Só que o que acontece Quando... Não sei se foi uma impressão minha Mas quando desativou a armadilha Eu acho que encurtou um pouco a distância do Jutsu Então vamos tá testando isso aqui novamente Só pra tirar essa conclusão, beleza? Ó, eu tô aqui Não ativei ninguém Calma aí Ah, vai ativar os bichinhos Ah, entendi Show, show de bola, mano Boa, boa, boa A minha dúvida era Se não tivesse obstáculos Se não tivesse nada Iria encurtar um pouco o Jutsu dele A distância do Jutsu dele Mas não Ele vai desativar sim as armadilhas à frente Então, cara Excelente Jutsu Gostei bastante Vamos lá pra terceira agora Vamos lá família Pra terceira e última carta Que seria a Ultimate Nome da carta Explosão Naruto Zumaki 5k barragem Nome do Jutsu Explosão Naruto Zumaki 5k barragem Descrição da carta Ataque com clones de sombra Causando uma enorme quantidade de dano E diminuindo a defesa O efeito é pequeno Vai diminuir a defesa do inimigo Se ele sobreviver O efeito vai ser pequeno E inflige também Efeito de confusão Que vai ter uma maior quantidade de tempo Beleza? O efeito então Se sobreviver também, né mano? Porque as Ultimate estão bem brutas aí Tá? Então vai infligir aí É... A diminuição da defesa Que é o efeito pequeno E também vai ter o efeito de confusão Se caso ele sobreviver E o efeito vai ter uma maior durabilidade Isso sim atrapalha aí É... Um pouco o inimigo Então vamos tá deixando na prática aí Essa Ultimate que parece tá bem legal Vamos lá Vamos lá família Vamos tá deixando aí A Ultimate na prática Beleza? De repente se caso Ficar faltando algo Nós vamos testar lá novamente Então vamos lá mano Sem miserinha Deixa eu tá juntando tudo Deixa eu dar um rolêzinho Primeiro E vamos lá Vamos soltar aqui Cara, muito bonito Ah é, como eu falei Sobreviveu O cara ficou confuso E diminuiu Ah, no caso aí A defesa dele Eu acho que deu pra testar tudo aí Na primeira Eu não fiquei com nenhuma dúvida E eu acho que vocês não Causa a diminuição da defesa E também causa a confusão Tá bem legal mano Gostei bastante Então é isso aí cara Agora vamos lá para os pontos positivos Negativos Se vale a pena investir E etc Beleza? Vamos que vamos Vamos lá galera Para os pontos positivos Negativos E etc Vamos lá Os dois jutsus dele Cara, eu gostei bastante Eu acho Na minha opinião Que vale bastante a pena Você tá adquirindo eles aí Principalmente O mini Rasengan E... Principalmente não né O mini Rasengan E o que ele solta os clones Pra desativar as armadilhas Cara, excelente Isso vai te facilitar bastante Aí no ataque Missão E você vai tá podendo aí Obter mais vitórias E tá melhorando Seu ranquei Beleza? É... Pontos negativos Cara É... Eu não consegui achar Alguns pontos negativos Nele É... Natan também Ele é muito eficiente E na defesa de base Cara É... No ataque Missão Dá pra você deixar ele como main Você pode desativar as armadilhas E utilizar Um combo muito bom pra ele seria É... Entrou na base Solta os clones Vai desativar todas as armadilhas E você solta o mini Rasengan Man GG Vai ficar... Vai dar muito bom Cara Pode testar esse combo aí Infelizmente eu não tenho Lingote pra tá aí Lingote não Chinubish pra tá gastando nele E minha conclusão é isso Cara É um personagem bom Reiki foi legal Não deixou a desejar A ultimate eu gostei dele também Gostei da ultimate também Então é isso mano É... A análise feita aí Espero que vocês tenham gostado da análise Beleza? Se eu deixei alguma coisa faltada Vocês dê Comenta aí Nos comentários Tá bom? Tamo junto Um abraço Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Deixa aquele like boladão E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo Não é uma novidade no canal Até o próximo vídeo E fui! E... E... E...